É o Bruninho, do beat, batidão estrona É sucesso, é mano DJ Olha onde eu vi parar, mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar, que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender Salve, salve rapaziada do meu canal, tô aqui mais uma vez Primeiramente eu tô viciado nessa música, na moral, eu não consigo parar de ouvir A primeira vez que eu ouvi essa música, eu não gostei Ah, não gostei dessa música, a música do Nordeste, não gostei Pá, preconceito, depois comecei a ouvir Depois todo mundo começou a ouvir Aí beleza, pronto Vou começar a ouvir porque é moda, eu tenho que saber a letra Comecei a gostar Gostei da música, agora eu só não consigo mais parar de ouvir Limpo a casa, ajudo minha mãe tudo ouvindo essa música Toda hora ela dançou Mano, minha mãe me acorda toda hora Mandando eu fazer alguma coisa na casa Ai Thomas, você não me ajuda Thomas, você não faz nada nessa casa Eu sou sozinha Quando eu morrer você vai ver Você vai querer limpar a casa, você não vai conseguir Eu não vejo a hora de ser pai pra eu poder falar isso pros meus filhos Pra eles fazerem as coisas E eu tenho que ficar só olhando Não, faz aí, faz aí Quando eu morrer você vai ver É tudo, tudo isso É tudo essa Ô Deus Muito bem, muito bem Daqui a pouco minha porta vai bater Eu não tô brincando E eu ajudo minha mãe Eu gosto Às vezes dá um negócio em mim Eu falo, vou limpar a casa Só que eu não funciono sob pressão Não funciona Thomas, vai limpar a casa agora Não funciona assim Tem hora, tem um dia que eu vou acordar Eu vou Hoje eu vou limpar a casa Hoje é meu dia Pior que tem isso em mim Às vezes eu tô em casa sozinho Sem fazer nada Eu falo, vou limpar a casa Fazer um agrado pra minha mãe Vou lá e faço Sem problemas Agora, quando minha mãe me obriga a fazer uma coisa Dá até vontade de não fazer Só porque ela tá me obrigando Principalmente quando eu vou fazer uma coisa E ela manda eu fazer aquela coisa Que eu já tava indo fazer Isso é a pior coisa que tem Porque eu tenho vontade de não fazer O que eu já ia fazer Entendeu? Às vezes eu tô indo Vou lá pegar um paninho Vou colocar lá o negocinho Lá o álcool A hora que eu tô lá colocando o álcool Thomas Vai passar o pano na mesa Dá vontade de parar e não fazer Só porque ela tá mandando Sabe? Eu vou fazer, mãe Mas só porque não Não é porque você tá mandando Sabe? É porque eu quero Eu já ia fazer isso Agora, se tem uma coisa que eu odeio Amar é lavar louça Eu não gosto Mas é uma das coisas Uma das únicas coisas que eu sei fazer na casa Quase é só isso que eu sei fazer na casa Só sei lavar louça Porque, mano Eu não gosto de lavar louça Eu tenho nojo Nojo Eu tenho nojo Eu sei que eu comi aquilo que tava no prato Tá dentro da minha boca Eu coloquei na boca Mas se encosta na minha mão Eu odeio Nojo Principalmente quando eu tô lavando um prato Nojo A hora que eu olho Eu sinto um negocinho aqui, ó Aqui em cima Aqui Nojo A hora que eu olho é o arroz Nojo Nojo Mas eu começo a pular Parece que eu tô tendo uma convulsão Que nojo Aflição, sabe? Dá uma aflição Nada, tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é quando eu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais no gol que tu vai ver Surprise, motherfucker O grão do arroz O grão Eu amo arroz, gente Eu amo Eu amo arroz Eu como puro Às vezes Quando minha mãe faz Eu pego um pouco de arroz Puro e como Mas encosta na minha mão Olha o misericórdia Parece que a comida fica mais nojenta quando molha Só que se parar pra pensar A comida é feita com água Então a comida que a gente come Ela já é molhada Mas, mano Que nojo, velho E a pior coisa que tem É quando você Ensaboa tudo Deixa tudo ensabuado ali em cima Bonitinho Aí você começa a enxaguar Vai colocando Na hora que você vê Já tinha uma louça lavada E seca Ali E você colocou a molhada Em cima da seca Agora tá tudo molhado E a pilha vai ficar gigante Pelo menos isso é uma desculpa, né? Minha mãe vai olhar Nossa, você lavou tudo isso de louça E o moleque é que é embaçado, né? Minha mãe já pegou um dia Pra me ensinar a lavar louça Não aprendi nada Porque quando faz isso Eu fico morrendo de raiva Eu fico puto quando acontece isso Mano, não manda Não me obriga Deixa eu fazer do meu jeito Eu faço errado Mas não me corrija Não me corrija Eu odeio quando as pessoas Me corrigem As pessoas querem saber mais do que eu Pra mim, eu sou um gênio Eu sei tudo Sei tudo Agora, mano Vai mandar eu fazer alguma coisa Nossa Outra coisa que eu não gosto De lavar é panela Odeio lavar panela Aí minha mãe compra Essas frigideiras Electrolux Que não cola Que não gruda Que o vapor dá Não pode passar a bucha Senão não vai grudar mais Por quê? Porque tem alguma coisa ali Se eu passar a bucha Vai sair Eu passo a bucha Ela continua do mesmo jeito A panela Tudo igual Aí não pode lavar aquela panela De tal jeito Tem que lavar Com a parte amarela da esponja Isso e aquilo Eu odeio Odeio lavar panela Não consigo lavar panela Se tem panela ali Principalmente porque a panela É o lugar que mais tem comida Nojo Que sobrou Porque do prato eu raspo tudo Não sobra nada Às vezes sobra um grão de arroz Que é o que causa meu Minha convulsão lá Faca Mano, quando eu vou lavar uma faca Eu vou lavar Eu não sei lavar faca Até hoje Eu já tentei de todos os jeitos Já tentei pegar a faca Assim, ó Assim E passar a esponja De assim Não vai Porque gruda tudo Rasga a esponja no meio Já tentei pegar a esponja De assim Fazer assim Rasga a esponja Do mesmo jeito Já tentei fazer de tudo Eu não sei lavar faca Toda faca que eu vou lavar É uma esponja Se cada faca que eu for lavar Eu vou gastar uma esponja Eu não sei mais o que eu vou fazer Porque vai sobrar esponja Vai acabar as esponjas de casa Eu vou ter que comprar Um quarto de esponja aqui A pior coisa que tem Não é nada disso Porque essas coisas são As que eu como Eu sei Eu tenho consciência Daquilo que eu tô lavando Pior é quando eu acordo de manhã Tomo meu café Vou lavar minha louça Tem a louça de uma coisa Que eu não comi E eu não sei o que é Que minha irmã comeu Minha mãe comeu Eu não sei E aquilo me dá uma agonia Porque eu não sei o que é aquilo Então pra mim dá mais nojo ainda Porque eu não sei Eu não comi aquilo Eu não sei o que que é Não sei se aquilo lá é fedido Não sei se fica fedido Depois não tem Não sei Eu tenho pavor daquilo Mano Mesmo quando eu não vou lavar a louça Eu procuro ajudar quem vai lavar Sabe Tipo Eu pego meu prato Comi Beleza A hora que eu vou devolver meu prato Na pia Eu não coloco meu prato na pia E vou embora Eu coloco meu prato na pia Ligo um pouco de água Deixo a água bater no prato E aquilo sai um pouco do resíduo Que tava no prato E mano Aquilo ali é bom Aquilo ali ajuda quem vai lavar Porque o prato Depois que eu passo isso O prato fica limpo Tá ligado Só tem que lavar Pra sair Pra ficar um cheirinho gostosinho Agora mano O que que custa a pessoa Um prato de De alguma coisa Mano Sei lá Que passou requeijão Caiu requeijão Mano Depois de um tempo Aquilo ali vai ficar duro Vai ficar um inferno Pra sair Você vai passar a esponja Não vai sair Você vai passar Vai passar A hora que você vai ver Você tá sujando o prato de novo Porque tudo já foi pra esponja Tá passando de novo Tá saindo no prato de novo Aí você tem que lavar a esponja Não custa nada A hora que você tá Tá fresquinho ali Colocou o pá Lavou E já era mano Só jogar uma água Depois quem vai lavar Vai te agradecer No pensamento Não vai chegar em você E falar obrigado Mas vai no seu pensamento Nossa A pessoa me ajudou Graças a Deus Só rapidinho Já coisou Economiza água Já era Eu lavei a louça Aqui em casa Lavei Lavei bonitinho Deixei secando As panelas Que não pode nem encostar Mano Que que é isso velho Isso aqui não tava aqui Ninguém usa mamadeira em casa Tô sozinho em casa Não tem ninguém Ah Surgiu um negócio Uma mamadeira rosa Gente Eu juro por Deus Eu juro por tudo Que é mais sagrado Na minha vida Minha para de se lamber Mano A minha mãe saiu de casa Eu estava lavando a louça Até então Ela não voltou Até agora Ela não voltou Já tá de tarde Já aproveitei esse desabafo Aqui Porque se minha mãe Eu ouvi falando isso Ela me quer na porrada E mano Eu tô sozinho em casa Desde então E eu lavei toda a louça Limpei a pia aqui Essa pia Porque essa pia aqui Eu morro de nojo Nojo Mas nojo de pia que eu tenho Mas nojo de pia Meu Eu não consigo Aqueles grãozinhos Que fica ali no ralo Pra não descer no esgoto Que nojo Eu não consigo Eu não consigo nem olhar Mano Me dá ânsia aquilo Mas enfim Limpei tudo Eu não deixei Aquela mamadeira ali Primeiro Que ninguém usa Mamadeira em casa Parece aquelas bonecas De filme de terror Tá ligado? Mas não tem nenhuma boneca Aqui em casa Eu só sei que isso Tá me dando medo Não lavei a pia Porque eu tenho nojo E apareceu uma mamadeira Bom galera Muito obrigado a todo mundo Que assistiu esse vídeo Que vocês me desejem forças aí Pra eu continuar lavando a louça Na minha casa Porque a cada dia que passa Eu perco A cada dia que passa Eu perco mais a vontade De lavar a louça Então não torcendo por mim Porque o dia que eu parar Minha mãe vai querer Que eu faça outra coisa Limpar a privada Limpar a bosta do cachorro Então até que não é tão ruim Lavar a louça Mas tudo bem Obrigado Quem se identificou aí Quem lava a louça em casa Quem não lava aí Tem uma empregada Parabéns pra você Você é um sortudo na sua vida Porque é empregado de casa Não trabalha mais aqui E era maravilhoso Quando tinha Porque eu não podia fazer Não precisava fazer nada Eu podia ficar deitado no meu quarto Dez minutos na sala Enquanto ela limpava meu quarto Tá ótimo Tudo bem Se você identificou Deixa o like aí Compartilha o vídeo aí no Facebook Com seus amigos Com todo mundo Com quem você conhece Que lava a louça E muito obrigado Tamo junto Beijo no coração Se inscreve no canal também Ativa o sininho Deixa o like O comentário Compartilha Faz tudo E vai lá no meu Instagram também E vai lá Lerdo Seguindo de amar